Música Essa aqui é a pista local de Santa Maria do Rio Grande do Sul Ela foi criada em meados de 2002 E mostraremos para vocês um pouco da escritura dela Música Agora vamos mostrar um pouco da estrutura da nossa pista E a entrada do nosso quarto, então se lembra que não tem nem como Essa entrada não tem mais Música É o nosso caixote mais acessível É o único que tem cantoneiras aqui nas caídas Também tem esse caixote aqui que é o melhorzinho que a gente consegue dar umas manovras E tem que refletar também a água Os fenômenos da natureza É isso aí Bom, então no começo quando essa pista foi criada ela tinha uma boa estrutura Tinha corrimão no centro Corrimão nas caídas E até com o tempo foi passando A gente foi andando E não teve mais manutenção Pode ver que faz dois dias que não chove Ele continua alagado a pista A única manutenção que teve foi nossa De colocar os cimentos aí na entrada da delta Após isso nada vai ser feito Música 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 I want to rearrange, I'm gonna feed my change I'm gonna try to let it blow now I try to stand up straight, I got the rush too late The fever pitch is always on my side I try to squeeze and hide, you can't wait inside I wanna get her in CPC I think his name is John, it wouldn't last too long I want you to come along now, baby